Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia 31 de março de 2022, né? Hoje que é dia do camelo, dia da borboleta, também o dia da cobra, não é isso? E tá aí algumas milharzinhas aí, é sempre bom julgar as milhar valendo o Duque, né? Vamos ver se a gente pega aí, essa dupla cobra e camelo também é boa, hein? E eu ainda continuo ainda por causa daquele vídeo de ontem que eu postei aí na comunidade. Aquele macaco também com 67. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone aí da minha grande amiga Sol, aí da banca Águia Real. Aquela banca que você tem a oportunidade de jogar o Terno de dezena, o Duque de dezena na esquerda e meia-direita. Pode jogar o Terno também primeiro ao terceiro, segundo ao quarto, terceiro ao quinto, primeiro ao quarto e segundo ao quinto. E também aquele esquema da centena na esquerda, né? E tá aí as centenas. Um abraço aí pro meu grande amigo Josué Apolido. Sou volta lá do Recanto das Emas. Meu amigo Roberto também lá de Jacareí. E a turma aí do Bolão do Tavinho, meu grande amigo Manuel. Também lá do Pará. Show de bola. Esse macacão aí com a meia-meia-sete. Essa aqui, ó. Como hoje é dia do camelo, né? Ela virou ontem duas vezes. Ela deu a... A dois-meia-nove e a meia-nove-dois, né? Então, quem sabe? Beleza? Então, ó. Bom dia a todos. Ótima quinta a todos aí. E boa sorte!